Em sua primeira reunião com o comando da Brigada Militar, chefia da Polícia Civil e toda a cúpula da Segurança Pública, o novo secretário César Schirmer recebeu o diagnóstico das ações e da situação da área. Anunciou três medidas. Agilizar a concretização dos procedimentos anunciados pelo governador Sartori, ampliar a presença do policiamento nas ruas e ampliar também significativamente as vagas nos presídios e penitenciários para tirar os criminosos das ruas. O secretário Schirmer quer o envolvimento de todos os poderes e da sociedade. Vou me dedicar também a envolver a sociedade civil organizada, outras instituições do poder público e, repito, o poder judiciário é essencial nesse processo, o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, instituições federais e municipais. Sobre o voto de confiança que pediu e críticas à sua indicação, Schirmer respondeu. Então eu prefiro sempre assumir com expectativa baixa para surpreender aqueles que têm expectativa baixa do que assumir com uma expectativa alta e surpreender negativamente. Foi assim quando eu assumi a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. A mesma crítica era não sabe nada de finanças e o resultado está aí, compilhem os dados da época. Quando eu assumi a Secretaria da Agricultura não sabe nada de agricultura. A expectativa era baixa, olha o resultado. Pois agora eu espero surpreendê-los positivamente.